Aleluia, Aleluia, Cristo é o Rei O Senhor esteja convosco A proclamação da Igreja de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus estava na margem do lar de Jerusalém E a multidão apertava-se ao seu redor Para ouvir a Palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lar Os pescadores haviam desembarcados e levavam as redes Subindo numa das barcas que era de Simão Pediu que se afastasse um pouco a margem Depois se trouxe da barca e ensinava as continuões Acabou de falar Quando acabou de falar Disse Simão Avança para as águas mais profundas E lança vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite interminada Mas em atenção a Tua Palavra Vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam a tamanha quantidade de peixe Que as redes se rompiam Então fizeram o sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem a ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas A ponto de cá quase afundaram Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor, afasta-te de mim Porque sou pecador É que o espanto a poderosa de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da peça que acabaram de fazer Tiago, João, filho de Zé Bedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Palavra da salvação Glória ao povo, filho de Zé Bedeu Amém Rogai por nós, pecadores A hora e a hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Senhor Amém Deus Amém Mas, irmãos e irmãs Nós Fomos criados por amor E várias vezes Existe isso com vocês Todo homem Todo homem Deus Pensou em nós Não existe ninguém Por mais violento Que tenha sido a concepção E contra a vontade do Senhor Que tenha sido A forma de conceber Se a pessoa existe Se ela foi concebida Ela foi concebida Porque Deus pensou E amou naquela pessoa Então não existe ninguém Neste mundo O pior que seja Ou o melhor que seja Que não tenha sido pensado por Deus Ou amado por Deus Porque Deus tem um projeto Deus ama todos nós Se nós existimos Porque nós fomos amados por Deus Se você existe Porque você foi amado por Deus Deus nos criou Para podermos Experimentar o seu amor Para poder Comunicar o seu amor Toda pessoa humana Foi criada Para comunicar Receber o amor de Deus E amar a Deus Porém nós fomos feridos Pelo pecado E quando nós fomos Fomos feridos pelo pecado Nós nos afastamos Desse projeto De amor de Deus Nós nos afastamos De Deus Aquilo que Ele tem por nós Para nós Amados irmãos e irmãs O pecado nos tira do Senhor E aí o Senhor Promete para nós Alguns dias do Éden Depois Com a sua paixão Morte e respeição Um novo povo Uma nova nação Um povo novo Restaurado A partir Dos seus sonhos E derramados na cruz E o Senhor A partir A partir A partir Da Pátria Celeste O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor A poder Participar Da glória Do céu Nós fomos criados Para o céu Para gozar Da presença De Deus no céu Para viver O céu Para estar Com a nossa Prática Definitiva Que é o céu Todo o seu Manto Pensado por Deus Amado por Deus Querido por Deus Foi criado Para poder ir Para o céu Deus não criou Ninguém Para a condenação Deus criou Todo o homem Toda a mulher Para poder Dar o reino Para os céus Mas Deus Com tantas vezes Fazer isso com vocês Deus Quer o nosso amor Livre Desimpedido Por isso que Deus Nos deu o lugar livre Para escolher Livremente Amado Para escolher Livremente Fazer a vontade Dele Para escolher Livremente Ir ao encontro Dele E se sermos Os marionetes Não Ele quer Comunicar O amor dele Mas comunicar O amor dele Para o homem E a mulher Livres Deus quer Que nós O amemos Livremente Sem nenhum Mal De ser Guiada Com Um Reboio vazio Ali Deus quer o seu amor Livre 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 Por isso que Ele nos dá Liberdade Só que nós usamos Mal Mas a liberdade E o pecado Aí o Senhor Vem E mostra Para nós Quanto Ele nos ama Só foi Correndo A cruz E abre Para nós Apesar Do nosso Pecado Abre Para nós A possibilidade De irmos Para o céu De novo Se nós Usarmos Livremente Nossa liberdade Para amá-lo E viver Seu amor Nós vamos Para o céu A pátria Definitiva Mas como nós Devemos ir Para o céu De que forma Nós devemos ir Para o céu Abraçando A paixão Morte E ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo E testemunhando Esse amor Aqui na terra Testemunhando Esse Deus Aqui na terra Por isso que As nossas relações Humanas Aqui na terra Enquanto família Enquanto um povo Enquanto uma nação Deve ser a manifestação Do amor Da bondade Da misericórdia De Deus Aqui Hoje Nós celebramos A independência Do Brasil E o povo brasileiro A nossa nação Primeiro conhecido Com o Ilha Achamos que era Ilha de Veracruz Depois Com o Império De Santa Cruz E por fim o Brasil Uma colônia portuguesa E aqui nós Temos Muitas vezes Os nossos livros De história Enviesados Com os enviesados Que nos ensina Desde o início A detestar A cultura portuguesa A falar que os europeus Embarguiam Foram maus Os pobrezinhos Os indios que viviam Aqui coitadinhos Foram roubados E isso é uma Assim De uma injustiça tremenda Primeiro Que também Vários povos E a construção De vários povos Vai estudar um pouco A história da Europa A história da formação Dos países europeus Vai estudar um pouco A história Da 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 Dos países árabes Vai estudar Como até mesmo Os países africanos Vários povos Havia uma dominação De vários povos Uns sobre os outros Veja a Inglaterra Veja o povo Ángulos A insonção O povo Normando Os conflitos Que tiveram Veja o Portugal Por exemplo A região portuguesa Foi invadida Aquela região Os gondos Os gondos Depois vieram Aliás Antes Os cerdos Depois os gondos Depois Depois os romanos Depois vieram Os árabes Os árabes Ficaram Muitos séculos Na Atenice Libérica Até formal Que É a Portugal Espanha Hoje E de Portugal A Espanha Nós recebemos A língua A fé A cultura Formando esse povo Veja Esse pessoal Vem pra cá Ah mas Nós já investimos Em cultura Que existia um povo Frágil Existia um povo Que não tinha escrita Era um povo Preventivo Despeito ao ressaltar Que o holandismo Como se fosse água Preveteu uma constante guerra Entre eles Vários povos Que existiam aqui Era um povo Preventivo Um povo que não sabia escrever Um povo que não tinha uma cultura Sólida Nômades Quem vai ali Formar esse povo Ali O jesuíta Que dividiu as línguas Se conseguiu interpretar Que conseguiu Reconhecer como padre jesuíta Católica Que foi lá E viu as várias línguas Que viu a formação Ali Deu um alfabeto Para aquele povo Então Foi ensinado Muitas vezes Nas nossas escolas Sermos injustos Como o povo português Pode ter Por causa da cultura Da época Pode ter Dominado Pode ter levado Deu um alfabeto O nosso ouro Pode ter levado Mas Deus Deu algo Muito mais Para nós Uma nação desse tamanho Uma nação imensa Nos der Uma língua Nos der Uma fé católica Nos der Uma língua Nós somos hoje Vários povos Não só o povo português Mas também Nós temos aí Os povos indígenas Que já estavam aqui Vários povos Os italianos Que vieram Os alemães Que vieram Para cá Dar custo Nesse país Os espanhóis Também Grupos espanhóis Os holandeses Que formaram Esse país Hoje nós temos A levada De Aitiana Vários povos africanos Que vieram Vários povos africanos Que vieram De Angola Porto Príncipe Moçambique Alguns A Banda Nigéria Formou esse povo Nós temos Depois agora Na atualidade Vieram Já Pouco antes Vieram japonês Nosso país Tem um grupo japonês Que nos navagos Tem coronas Japoneses Aqui Depois vieram Os Hoje nós temos Muitos bolivianos Que se vai de São Paulo O futebol está cheio De bolivianos Está cheio De Genesmelã Naquela região Então o que é isso? Isso é formação de um povo Vários povos Contumiram sobre outros Outros Não O rar daqueles povos Construiu O que nós temos hoje Construiu o nosso país Hoje Uns foi uma dominação Que era a forma Cultural da época Pegam os ingleses Pegam os países Na Europa Mas sempre houve Dominações Dos povos árabes Todo o mesmo companheiro Dominou parte A mamboa já dominou Uma parte da Europa Dominou toda a Ásia Com Giscan E outros grupos Mas parte do mundo Nós podemos reconhecer As falhas Da construção Do nosso país Mas também as virtudes Por isso no dia de hoje Que nós celebramos A independência do país Nós devemos publicar Todos esses povos Que ajudaram Formar esse país Aos povos indígenas Sim Que todos nós Somos misturados Tem uma mistura Quem vai Quem vai Osarizar Essa intenção Indígena O povo Caracal Que morra de mundo Quem vai dizer Que nós não temos Sangue negro Quem vai dizer Que nós não temos Que somos um povo misturado Pode ser Vai Pessoal branco Lembrando Vai ver Acobis Agora Ou O pessoal Neve O tataravão Ou é branco Ou é Ou é índia Isso Formou Nós somos Como formou Que somos E nós devemos Ser gratos A Deus Por isso Ter alegria De falar Português Que mantém Toda a nação Lindo Mantenha o povo Lindo Território A língua A fé Muitas vezes E hoje mesmo O povo Não sendo A maioria Católica Aliás Uma maioria Não tão Expressiva Hoje em dia Mas tem um Capoeira Português Imagina A maioria Que está Acredita Em Jesus Cristo Acredita Nesse Jesus Cristo Querido Pelos Portugueses E nós Não Não É O brasileiro Os pais Ensina os filhos A colar As próprias Os pais Ensina os filhos A quebrar leis A cortar fila Os pais Ensina os Meninos Não podem Comprar Cerveja Pelo menor É o remílio Por meio O pai pode O filho Lá buscar Cerveja No bar Isso é o que? Comprar Cigar No bar Nós somos Uma cultura Que aprende A passar Para os Os outros E acha Isso Ótimo Ou O padre Ventão Hum Se você Poder Dar um Jeitinho Para cortar Uma fila No bar Não Não Ah Não Mas Nós Nós estamos Da cultura Do fácil Coisas Que nós Precisamos Superar Uma vez Eu fui no banco Tinha pouco Tempo de Pá Aí eu estava Com o clérigo Todo Ajeitado Assim O padre Raul Opa O cara Eu estava Com um negócio Para pagar Os trem Lá Eu fiz E começava Muito bem E tal Aí o filho Falou assim Pode Deixa A minha Idade Eu Poder Eu Pago Tudo Pelo Pode Deixar Você Vencer Eu disse Filha Você vai ter que ir Para você Não 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 Pode Não Dá para Deixar Aí ela Diz Não Pode Eu Eu Passo Mas não Sei Inspiração Divina Ele falou Não 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 Pode Deixar Eu Falei Pode Deixar Aí eu Passei Deu para Trás Aí veio Um policial Alguém Foi e Colocou Olha Aqui Ele Foi e entregou O meu menino Esse povo É do lado Ah Não Acredito Mas É um policial Travendo Por isso Que esse país Não vai para Frente E não Seguiu E eu Quero E ele Fale Meu Deus Obrigado Já pensou Eu Um morro Um morro de um bar Um criado Que esse povo Vai trabalhar Comigo Eu Põe Da maior De um Doce Do lado Eu Fiquei lá Amados Irmãs Nós temos Uma cultura Comú Muitos Eros Muitas Muitas Pais Muitas Coisas Superadas Nós temos Muitos Erros Históricos Cometidos Pelos Portugueses Claro Que sim Erros Históricos Cometidos Por membros Da igreja Mas é óbvio Mas é evidente Porém Só se ressalta Agora Aquilo que é errado E não Bem Que pode ter sido Feito Não E por aí Esse O padre E o Andrés Falava comigo Que ele ficava Impressionado Com a coisa Ele falava O Brasil Porque ele era Apaixonado pelo Brasil Ele falava assim Olha Você tem nos Estados Unidos Numa rua Entre dois bairros Uma igreja Na mesma rua Para Branco Uma igreja Para Branco E o Engenho de Batista Para Negros É a mesma religião Eles misturam O mesmo engenho Cada um No palismo E ele falava Que na Irlanda Existe uma guerra Profunda Entre católicos E protestantes E se um homem Da família Se envolvesse Como protestante Ele era Ele era Passava-se Um diálogo Ou uma distanciada Família E ele ficava Impressionado Que vinha no Brasil Chegava no Brasil Ele ia Na mesma casa Um católico Casado Carvajélico Ele tinha um filho Espírita E morava Todo mundo Sentava na mesa E no mesmo Um lugar A reflexão Brasileira Impressionante Então nós temos Então nós temos Muitas coisas boas A ser batalizadas A ser a ser Vem ressaltada E muitas coisas ruins E precisam ser superadas O que nós devemos ter É claro Gratidão a Deus Por tudo isso Que nós vivemos Gratidão a Deus Por essa parte Aqui na terra Deve ser uma reflexão Um reflexo Do que seria Uma pátria do céu Ou seja Viver aqui Nesse país De passagem Devemos construir Esse povo Assim que desculpando A pátria definitiva Que é o céu Ajudar a construir Aqui Essa missão Mas Viz no mundo Para a glória Do céu Ser um bom cidadão Para poder participar Da glória do céu Ser um bom cristão Para poder testemunhar Para os povos Ao meu redor O amor e a glória Desse Deus Ser um bom cristão Para que as pessoas Consiguem chegar Em um Deus Misericordioso Um Deus bom Ser um bom cristão Para poder Viver Nesse país E testemunhar Nesse país Uma vida melhor Amém? Temos sempre claro Que nós estamos De passagem E finalizo Essa reflexão Lembrando O nosso irmão Antônio Pereira Pereirinha Que já passou Para a pátria definitiva Ajudou a construir A sua forma Do seu modo Com a sua história Ajudou a construir A história Desse povo local Ajudando a construir A história Desse povo local Ajudou a construir A história Do nosso povo Da nossa nação Todos aqueles Que partem E acham A construir a história De um povo Deixou a herança Que são Os filhos A herança Que vai ter um povo Que vai ajudar A perdurar A memória Dele A herança Da fé Para nós Que se despeçam Aqui Quando postou Do vídeo Ele cantando O sábado Isso É uma herança De fé E hoje Nós Que servem A ver Em este país Eu não preciso Para Isso é o que Vai passar Isso é tudo O que vai passar O lugar Que Deus tem Para nós É a glória O meu reino Não é deste mundo Se o meu reino Fosse deste mundo Os meus soldados Faltariam Meu reino Não é Jesus disse Aqui está milagre O reino Seu padre É o reino Dos céus E hoje Nosso irmão Celebrando O seu sete dia Cremes Que ele está No reino Dos céus Pela fé Neste reino Que ele professou Amém Amém Louvado Senhor Nosso Céu Jesus Cristo Amém 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 Depois que as nossas palavras Continuam hoje Esse apelo Paz Ao lado Das redes Aconteceu então Uma pesta Nunca vista Os apóstolos Deixaram o curto E seguiu Jesus Peçamos também Essa graça Ao Pai Celso Pai Santo Ouvi-nos Pai Santo Ouvi-nos Amém Amém Pelo Papa Pelo Papa Francisco Pelos Bispos E pelos Presbíteros Para que em todos Os lugares Que ocasiões Não deixem de ensinar Os homens Do nosso tempo Oremos Oremos Para que em todos Aqueles Aqui em Jesus Lançam o convite De abandonarem Os seus projetos E de os seguirem Para que sejam capazes Aplausos Bis Para que sejam capazes E de os Para que sejam capazes E de os